Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. Muito bem, muito bem. Eu estou na hora do A Casa é Sua e hoje nós vamos falar de energia solar. Pois é, energia renovável inclusive, viu dona Mari Verda? Sim, senhor, eu bati um papo aí com o gerente Luiz Cardoso e ele que é gerente dessa empresa que fornece equipamentos de energia solar. Vou falar pra vocês um pouquinho de como funciona. Com crescente aumento nas tarifas de energias, impostos à população, aumentou também o número de pessoas interessadas em uma alternativa mais econômica. Em busca desse objetivo, consumidores têm encontrado na energia solar mais economia na conta de luz. Entre as lagoas, nós temos o mais completo fornecedor de equipamentos para energia solar do país. É a VT Energy. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o gerente comercial Luiz. Tudo bem, Luiz? Bom dia, tudo bem. Bom dia, seja bem-vindo. Luiz vai falar então com detalhes como as empresas podem produzir custos e promover sustentabilidade. Luiz, a VT Energy atua em toda a nossa região? Sim, em toda a região de Três Lagoas. Estamos aqui em todas as cidades da região para fazer a entrega dos melhores produtos para a geração da energia solar. E tem quanto tempo que vocês estão atuando? O grupo a VT Energy, no caso, a empresa VT Energy surgiu esse ano, no ano de 2022, mas ela faz parte de um grupo que já está aqui em Três Lagoas há mais de 20 anos. É um grupo do estado de São Paulo que foi formado em 1976. Então, é um grupo de solidez, de expertise no sistema. E esse ano decidiu entrar também no ramo de energia solar. Aqui em Três Lagoas, como disse, está presente há mais de 20 anos. Nós somos o grupo da empresa Avant, Adar, Cortex, que está aqui há mais de 20 anos e encontramos, inclusive, vários ex-funcionários das empresas aqui na cidade também. Tá certo. Você que está conversando com a gente, tem vários Três Lagoenses aí nos assistindo e sabe quem são essas empresas que você citou. Mas, Luiz, fala uma coisa. Como que funciona a geração solar fotovoltaica? Legal. A geração solar fotovoltaica veio mais para dar liberdade para as pessoas e gerar a sua própria energia, né? Ela é feita através da instalação de placas solares que recebem a luz do sol e transformam essa luz em energia elétrica. Essa energia, depois, ela entra no equipamento chamado de inversor, que faz a transformação de energia e a adequação para que possa ser usada na nossa residência, comércio, indústria ou numa fazenda, por exemplo, tal. Basicamente, são dois ou três equipamentos. As placas, o inversor, a estrutura e os fios que fazem a transmissão de energia, tal. Tá certo, Luiz. Olha, e essa dúvida agora que eu vou te perguntar, acredito que o pessoal de casa também quer saber, né? Além da questão financeira, um dos benefícios é a energia limpa e renovável, né? Exatamente, tal. É a forma mais eficiente de você gerar energia sem ter nenhuma poluição para o meio ambiente. Você está utilizando realmente só, apenas a luz solar e gerando a sua própria energia, né? A gente tem outras formas de energia que são tão importantes quanto, né? Mas acabam agredindo de alguma forma ou outra o meio ambiente. Já a energia solar é para... não existe nenhuma agressão ao meio ambiente, né? Então, é muito eficiente, realmente, além de ser sustentável de todas as formas, tal. E, Tires Lagos, a gente conta com o sol que ajuda, né? Exato. Exatamente. Aqui é uma das áreas mais privilegiadas, uma das áreas mais privilegiadas do Brasil, realmente, para poder gerar a sua própria energia, tal. Realmente, a incidência solar aqui é uma das mais altas do país e proporciona isso, né? Nós temos alguns sistemas que já foram instalados aqui nas cidades, né? E que têm mostrado, realmente, essa eficiência, quando comparada com outras regiões do Brasil. Sim, com certeza. E, Luiz, tão importante quanto uma boa instalação de energia solar é o pós-venda, né? Com o cliente e aí o fornecedor. Como que funciona com vocês? Perfeito. Essa é uma das vantagens que todo o povo de Três Lagos e região tem por estarmos aqui, por estar a nossa distribuidora aqui em Três Lagos, né? Como disse, foi escolhido aqui em Três Lagos porque o grupo já está aqui mais 20 anos, foi super acolhido aqui pela cidade, desde que se estabeleceu aqui na cidade. E, novamente, se decidiu instalar aqui essa distribuidora e tal. Então, são vantagens que quem está aqui em Três Lagos tem. Normalmente, uma compra de um sistema desse demoraria 10 a 15 dias para ser recebido aqui em Três Lagos, no mínimo, tá? Tem empresas que demoram, às vezes, 45, 60 dias para fazer a entrega. E aqui na cidade, a gente consegue fazer a entrega em menos de uma semana. Nós temos casos de clientes que compraram da gente na segunda-feira, receberam na quarta-feira. Hoje, nós estamos entregando em 72 horas no máximo. E, na sexta-feira, já estava gerando a sua própria energia. Então, é muito rápido. Isso, você contar, quando você gera a sua própria energia, você começa a poupar, você começa a reduzir os custos da sua casa, exatamente. Então, é muito bom você estar aqui. E essa é uma vantagem. Quem é que está aqui em Três Lagos tem. Por isso, nós falamos, realmente, né? Exigem produtos da VT Energy, exigem os nossos produtos. São produtos de altíssima qualidade, são produtos líderes a nível mundial, de empresas que são líderes no segmento de energia renovável e a nível mundial. Então, quando consultar o seu integrador, o seu instalador de sistemas, peçam, sim, produtos da VT Energy, pela garantia, pelo prazo de entrega, tudo mais. E, efetivamente, se houver alguma necessidade pós-venda, nós temos, por estar aqui, as vantagens são muito rápidas. Nós conversamos com alguns integradores da cidade, eles comentaram que, quando eles compram de um representante que é fora da cidade, às vezes demoram 20 dias para receber a nova peça, para poder fazer a troca. Não é comum, mas acontece. E 20 dias sem você gerar a sua própria energia, são os custos que vão aumentar no final do mês. Então, a sua poupança vai reduzir. Ao passo que nós aqui, por estarmos na cidade, rapidamente conseguimos fazer essas trocas. Por estar aqui, essa é uma vantagem muito boa para o povo de Três Lagoas e região. E eu tenho certeza que o Três Lagoense gosta, viu? É. Ô Luiz, olha, muito obrigada, quero te agradecer por estar aqui numa casa sua. Seja sempre bem-vindo e passem os contatos para o pessoal encontrar a VT Energy. Legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, contem sempre com a gente, né? Olha, e falar com todo o público aqui, exige um produto da VT Energy. São produtos realmente de altíssima qualidade, líderes a nível mundial. São os módulos, as placas, né? GCL Solar, os inversores da marca Solis. E contem com a gente. Procure seu integrador, fale com seu instalador, exige os nossos produtos, né? Eventualmente, se alguém quiser nos contatar para poder perguntar quem são os integradores que já trabalham com a VT Energy, podem me ligar. O nosso DDD é 19, o nosso número é 99271-1935. Repetindo aí, 99271-1935-DDD19. Isso. Vai falar comigo o Luiz ou com a Karina também. Legal. Tá certo, Luiz. Muito obrigada. Voltamos aos estúdios. Voltamos aos estúdios. Vamos lá.